3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 Pela noite é espreitar, caldo e ormão encarar É um herói pra todos nós, é a manchete nos jornais É um herói pra todos nós, é a manchete nos jornais É um herói pra todos nós, é a manchete nos jornais É um herói pra todos nós, é um herói pra todos nós Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com a história bem gostada de se ver Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com a história bem gostada de se ver A chiquinha é uma gracinha Elisa tanto quando vai chorar E o seu madruga sempre muito calado Não me devolta a santa não O professor Girafales é a dona Florinha Se vai por tanto mais casório nada ainda E tem o que com a bochecha toda inchada E é claro Chaves, o rei não vale a saga Se é claro Chaves, o rei não vale a saga Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando Chaves, Chaves, Chaves Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Boneco do Lucas com gato galáctico Eu mesmo De verdade Eu sou o Lucas Neto e ele é Gato galáctico Boneco do gato galáctico É isso meu Deus